Mini Plushes, um dos itens mais fofos do Roblox, quem não queria ter um deles? Ainda mais se ele for grátis, não é mesmo? Então, nesse vídeo aqui, eu vou estar te mostrando como pegar vários desses mini plushes 100% grátis aqui no Roblox. Sério, gente, tem jogo aqui que tem vários mini plushes super lindos, como por exemplo, o primeiro jogo se chama Free UGC Geral dos Home, esse jogo daqui. Bom, pessoal, então, assim que você entrar dentro do mapa, basicamente, você tem que esperar um admin pra ele poder estar te dropando o item, tá bom? E aí, se ele dropar o item pra você, você já consegue estar pegando, tá? Lembrando que você também tem que deixar o likezinho no jogo, beleza? Pra estar deixando o like, é só você vir aqui, olha, onde tá a partezinha do like e clicar neste botãozinho daqui. Pronto, já dei o like, agora você pode estar voltando dentro do jogo. E você pode estar ganhando esse bonequinho aqui super fofo, não é mesmo? Você ainda compra Robux no Roblox? Não! É porque você não conhece a Cyber Universe. A Cyber Universe é um servidor no Discord que você consegue estar comprando Robux bem mais baratos. E além dos Robux, você também pode estar comprando Game Pass do jogo Blox Fruit. E falando em Blox Fruit, você também consegue comprar várias frutas permanentes. Olha um catálogo que top! O que você tá esperando? Para de jogar seu dinheiro fora e vai comprar na Cyber Universe. O link vai estar no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Se chama Key Season 10. Esse jogo daqui. Bom, pessoal, já entrei aqui dentro do mapa. Vai estar tudo aí na descrição do vídeo. Pra gente estar pegando o item desse mapa, que é um mini plush super fofo, que vocês já vão ver. Pra gente conferir ele, a gente vai clicar nessa Battle Pass. E aqui, pessoal, a gente consegue ver as ranks que a gente tá, tá bom? E se a gente scrollar aqui para o lado, vir, 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 a gente consegue tá vendo aqui, olha. O item que a gente quer pegar, que é esse daqui, tá vendo? Que é esse Mickeyzinho. Pra tá pegando ele, a gente vai tá nesse Elite, tá, pessoal? E aqui tá explicando que a gente precisa pra tá pegando a Elite Rank. A gente precisa tá pegando uma Epic Key, que seria uma chave épica. E também tá desbloqueando dois avatares, um Legendário e uma Key Limited, o GC, beleza? E a gente tem 19 dias para fazer isso. Eu acho que não necessariamente você precisa tá comprando, tá, pessoal? Acho que se você fizer só esses dois, você já consegue tá abrindo a Elite. Mas você também pode comprar se você quiser, beleza? E aí, se a gente conseguir, aumentando a nossa ranqueada e pegando aquelas chaves e tudo mais, ó, a gente vai subindo aqui o rank, a gente consegue tá subindo o rank aqui dentro do mapa, tá? E aí, a gente vai conseguir tá pegando esse daqui, que é o Mickey Enzito, ok? Então, pessoal, vamos lá que eu vou explicar pra vocês o jogo. Basicamente, vai abrir essa porta aqui, olha, ela já tá no meio da partida, mas eu vou entrar mesmo assim. Você vai tá passando por este portal daqui. E aqui, pessoal, vai começar um jogo. Basicamente, tem um bicho aqui, ó, que é esse palhaço doideira. Por favor, não vai atrás de mim, não. E a gente não pode fazer ele pegar a gente. E se você reparar, tem várias portas dentro deste mapa. E algumas estão fechadas, outras abertas, porque os jogadores já abriram. E o nosso objetivo é sair andando pelo mapa e ficar de olho pra ver se a gente encontra uma chave perdida. Por isso que a gente tem que desbloquear aquelas chaves, tá? Então, olha, tem essas gavetas aqui, só que a galera já abriu tudo, tá? E aí, ela fica brilhando quando tem uma chave. E aí, a gente precisa, pessoal, pra tá desbloqueando aquela rank, encontrar aquelas chaves épicas e tudo mais, que elas devem ser diferentonas, tá? Só que elas devem ser meio rarinhas de achar. Ó, por exemplo, aqui eu encontrei uma chave, eu posso tá pegando... Ai, a bicha tá vindo atrás de mim! Socorro, galera! Pelo amor de Deus! Sai daqui, bicha! Aí a gente pode tá vindo abrir uma porta que a gente quiser com essa chave. Então, eu vou tá abrindo essa aqui. Essa aqui é a chave comum, tá, pessoal? Ó, prontinho. Abri e eu ganhei alguma coisa aqui, tá? E olha, dá pra você também tá se escondendo dos bichos aqui e abrindo as coisas aqui pra ver se a gente encontra alguma chave. Ah, pessoal, eu acabei de ler também que os primeiros... Ó, aqui tá falando também que pra os primeiros mil players que chegar no level 30 do rank vão tá conseguindo pegar o item, tá? Então, assim, você até pode comprar o item se você quiser, né? Comprando o rank e tal. Mas os primeiros mil pessoas que chegarem ali, ó, que eu tô no rank level 7, chegar no level 30 também vão tá ganhando o item, tá? Então, vamos tá ganhando, vamos tá vendo como é que é esse item. E olhem só esse plush do Mickey, que coisa mais fofa, pessoal. O próximo jogo, pessoal, se chama Zombie Tycoon. Esse joguinho daqui, galera. Dentro deste mapa, você inicia aqui fazendo ali um tutorialzinho, tá? Você até pode fazer o tutorial pra entender melhor como funciona o jogo, caso você tenha alguma dificuldade. Mas eu vou pular o tutorial porque eu vou explicar pra vocês como é que funciona melhor, tá bom? Basicamente, pessoal, você vai sair nessa partezinha aqui como se fosse ali o seu Tycoon. E ali você já consegue tá vendo a opção do GC. Olhem só a quantidade de mini bichinhos que a gente consegue, tá? A gente consegue ao total de quatro desses mini bichos, mas a gente também consegue ali outros dois itens. E cada um vai ter uma tarefa pra tá fazendo. Geralmente, você vai ter que quebrar, olha, a cor específica de cada um. Então, um você tem que quebrar 500 do azul, o outro 500 do amarelo, o outro 500 do rosa e o outro 500 do laranja. E depois você precisa tá derrotando ali uma quantidade específica de cada zumbi, tá bom? Então é bem fácil. Só que demora um tempinho porque tem bastante quantidade. Então, por exemplo, todas as maiores são 500, tá bom? E aí você vê a tarefa específica pra tá conseguindo derrotar os zumbis. Mas existe o básico do game que eu vou explicar. Inicialmente, você vai ver que tem esses circulozinhos aqui coloridos e eles não valem dinheiro, tá vendo? Olha, tem uns que tem uma quantidade de dinheiro. Só que ali do lado mostra que você tá com zero. E aí você precisa abrir todos que tão zeradinhos, tá? Olha, todos que tão com zero. Depois que você abrir todos os que tão zerados, você vai ter que pegar os dinheiros. E pra pegar dinheiro, é bem fácil. Você vai vir na opção do travel, que é esse foguetinho aqui. Entrar no mundo. E você vai perceber que tem vários zumbis de várias cores diferentes. E por isso que você tem que escolher qual dos itens você vai querer pegar primeiro pra você tá pegando os zumbis daquela cor específica. Mas fiquem tranquilos, gente. Porque existem alguns zumbis que eles ficam em outros mapas, em outros mundos. Então, às vezes, o rosa, pode ser que você não veja, é porque ele fica em outro mundo. Então você tem que desbloquear aquele mundo. Basicamente, depois que você pegar o zumbizinho, você tem que botar ali nessa parte. Ele vai tá vindo pra essa roletinha aqui, vai ficar rodando. E vai gerar esses frasquinhos aqui. Vão vir alguns clientes comprar esses frascos de zumbi. Você vai clicar pra dar pra pessoa e ela vai te dar uma quantidade de dinheirinho. E aí, esse dinheiro você pode usar pra dar o upgrade aqui no seu carro, né, de zumbis. Eu não sei exatamente qual é o jogo, mas ele é meio estranho, mas é isso aí. E aí você volta depois lá no mundo, pega um outro zumbi e você vai aumentando ali o seu carro aqui pra você conseguir mais dinheiro desbloqueando cada vez mais rápido aqueles zumbis, tá? E aí, olha, pode ver que já até aumentou a quantidade ali certinho e tal. E você pode estar desbloqueando um desses zumbis. Olhem só que bonitinho, né, gente? São vários tipos diferentes e eles ficam no ombrinho muito fofo, não é mesmo? O próximo jogo se chama Bob Sponger Simulator. Esse jogo daqui. Então, galera, pelo que eu entendi, aqui tá falando, galera, que o item vai tá saindo amanhã no dia 26, beleza? Mas pelo que eu entendi desse jogo, basicamente você tem aqui, olha, você escolhe se você quer o Bob Sponger ou se você quer o Patrick e tal. E aí você vem aqui, olha, e clica como se fosse aquele joguinho do patch, gente, Simulation. E aí você fica quebrando os negocinhos. E aí, provavelmente, eles vão estar dando uma missão que você vai ter que chegar até um certo ponto do mapa, né? Porque você vai ter que começar a coletar algumas coisinhas pra você conseguir estar liberando aqueles itens, tá, pessoal? E olha só que bonitinho que é esse item, super fofo, não é mesmo? O próximo jogo se chama My Hello Kitty Café. Esse jogo daqui, galera. E olha, pessoal, já entra aqui no mapa e já dá pra ver que é a backpack com essa fofura aqui, né, gente? Vou estar pegando primeiramente aqui meus prêmios, tá, de logar no jogo. E, bom, pra gente estar pegando o item, conferir o que a gente precisa fazer pra pegar, a gente consegue ver aqui, ó, Limited o GC. Aqui mostra tudo que a gente precisa pra estar conseguindo fazer este evento, ok? A primeira coisa é adicionar dois pisos, né? No caso, a gente tem que adicionar o primeiro e o segundo, tá? A gente sempre começa com o primeiro. O meu caso já tá no terceiro piso porque eu já jogo esse jogo há bastante tempo, então eu consegui fazer até o terceiro piso, mas não tem necessidade, tá? E depois disso, a gente pode estar servindo 5 mil clientes no café. Você já viu que aqui tá 5? Porque eu tenho aqui já a galerinha que trabalha, né, e aí meio que eles mesmos atendem. Só que você pode acelerar esse processo você mesmo vindo aqui e atendendo essa galera, tá? Pra atender, você pode estar ajudando aqui nessa parte, que seria a parte da cozinha, então colocar você pra trabalhar aqui, você pode também usar pra servir, ou até mesmo ficar aqui, olha, pra você coletar os pedidos, ó. Quando aparece essa marquinha, significa que ele já pediu e você pode estar coletando o pedido dele e que isso acelera o processo. Então você fica aqui trabalhando junto com os teus funcionários pra você conseguir acelerar este processo, tá bom? Além disso, a gente até aumentou, já foi pra 11. A gente precisa comprar 5 desses Sanyoka Chapters, que seriam os 5 personagens. Os personagens, pessoal, eles ficam nessa partezinha aqui, olha, da máquina. E a gente precisa comprar ele com aqueles tickets que a gente ganha dentro deste mapa, tá? Então a gente precisa vir aqui, clicar no F, eu tenho um ticket, e aí você precisa comprar 5 desses daqui, tá? E aí, ó, vai aparecer aqui pra você estar abrindo, tá vendo? E aí você consegue estar pegando um deles, tá bom, pessoal? E aí você precisa pegar a quantidade aqui que necessita, tá? Que são ao total de 5, tá? No meu caso eu já tenho esses 5, então não preciso pegar mais. E obter esse gacha ticket, 50, tá? Pra pegar eles, pessoal, tem algumas formas. A forma que é mais utilizada são pelas daily, tá? Clicando aqui. A gente consegue vir nessa parte, ó, da daily task, e você vai baixando aqui e vai ver as tarefinhas que você pode fazer, olha, pra estar conseguindo pegar essas daily. Então, por exemplo, eu vou completar 5 daily tasks. Então se eu completar uma aqui, ó, já vai computar como uma dessa e tudo mais. E aí essa aqui, ó, jogar 3 diferentes minigames. Essa aqui, ficar 10 minutos em qualquer minigame e tal. E aí você já vai conseguir alguns desses gachas, tá? Outra forma também que eu sei, galera, é você tentar pegar, mas essa é mais difícil, tá? É você vir aqui nessa partezinha, onde tem a roleta, galera, que é essa daqui, ó. E aqui você também tem uma chance de pegar esse gacha ticket. Então é só você rodar a roleta, tá? A cada tempinho que você ficar dentro do mapa, você vai conseguir uma rodada na roleta pra estar coletando, tá? Então daqui a um minutinho eu consigo mais uma. E cada vez aumenta a porcentagem de chance de você pegar os gartiks. Eu não sei, pessoal, se você consegue estar pegando por esses baús, tá? Talvez dê, pessoal, mas é um pouco mais difícil, eu acredito, tá? Mas esses são os jeitos que você consegue pra estar pegando esses gartiks itens, tá? E aí, pessoal, você já consegue estar depois de coletando todos esses daqui, estar colocando pra pegar o item, clicando aqui. Já tem bastante estoque, beleza? Então corra pra você não estar perdendo, porque esse é um dos itens mais fofos e não é tão difícil de você conseguir, tá bom, pessoal? Então, pessoal, esse daqui é o item. Olha que coisa mais linda que fica. Eu achei muito fofo. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau! E tchau, tchau!